Uma notícia bombástica para os aposentados e pensionistas do INSS. O seu benefício pode estar em risco e não é por sua culpa, não. É por um erro do INSS. Estou com a notícia aqui na tela. Já saiu em todos os canais de comunicação, já saiu no impresso, já saiu nos jornais. O INSS já confirmou este perigo, esse erro do INSS e eu vou te ensinar aqui todos os truques e macetes para você evitar ter o seu benefício cancelado indevidamente por causa desse erro do INSS. Notícia fresquinha, é uma vulnerabilidade do sistema do INSS que está assustando muitos aposentados e pensionistas e não é por menos. Vem comigo nesse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha essa informação para todas e todas as pessoas que você conhece. Essa notícia alcança somente aposentados e pensionistas do INSS. As pessoas que recebem o BPC não têm, pelo menos ao que tudo indica, até então, nenhum problema com esse vazamento de informações perigosíssimo, urgente do INSS. Eu estou aqui com a notícia aberta que diz o seguinte, o Instituto Nacional do Seguro Social confirmou que há indícios que informações sigilosas de pessoas com aposentadorias e benefícios sociais e assistenciais sofreram vazamento. Então, já corrigindo aqui, eu disse no começo do vídeo que as pessoas do BPC não correm esse risco, mas também correm o risco. Benefícios assistenciais, aposentados, pensionistas e quem recebe auxílios do INSS. Ou seja, todo mundo que tem alguma coisa com o INSS pode ser prejudicado, pode ter até mesmo o seu benefício suspenso por causa desse vazamento de informações sigilosas do INSS. Vem comigo que vou te explicar essa notícia. A vulnerabilidade do sistema do INSS já foi confirmada ao jornal Folha de São Paulo pelo próprio presidente do INSS, que é o Alessandro Stefanuto, que publicou uma reportagem sobre o assunto e ele também já assumiu esse erro do INSS para o portal G1, que é aquele portal da Globo. Segundo o INSS, gestões passadas firmaram acordos de cooperação com órgãos governamentais que também têm acesso aos dados e não havia controle sobre senhas concedidas anteriormente. Ou seja, pessoas aí podem estar acessando o seu INSS, acessando a sua aposentadoria, tirando dinheiro, fazendo aí uma confusão. Vem comigo, vamos crescendo aqui, vamos acompanhar a notícia. De acordo com o INSS, em nota, eles disseram o seguinte, O INSS informa que devido ao aumento de solicitações de informações detectado pelos setores de monitoramento do INSS e da data prévia, o sistema, que se chama SWIB, antes acessível por senha e login por outros órgãos e servidores, teve a sua política de segurança atualizada. Agora é preciso utilizar um certificado digital e criptografia para ter acesso ao sistema, foi o que disse o INSS. Então, de agora para frente, eles corrigiram o problema, mas aquelas pessoas que já tiveram seus dados vazados podem correr risco. Eu vou te explicar aqui o que você precisa fazer para não correr o risco de ter os seus dados vazados e se vazou, o que você pode fazer para se precaver. Essas senhas foram suspensas em maio e pelo novo procedimento instaurado, Agora é preciso ter validação em duas etapas por VPN, o que, de acordo com a assessoria de imprensa do órgão, vai dificultar o acesso malicioso de informações. Aí fica aquela dúvida, aquela pergunta no ar. Por que foi necessário vazar dados de milhões de segurados do INSS para eles poderem, então, colocar mais segurança? Por que já não ofereceram mais segurança para os aposentados e pensionistas antes de acontecer o problema? Infelizmente, aqui no Brasil, principalmente nos órgãos públicos, tem esse problema. Espera acontecer o problema, espera acontecer a tragédia para depois procurar resolver. Já podiam ter resolvido antes. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, confirmou por meio da assessoria de imprensa que as reclamações da ouvidoria envolvendo empréstimo consignado caíram para pouco mais de 400 em maio após a suspensão das senhas. Entre janeiro e março, a média era de mais de 900 registros de ocorrência por mês. Em abril, recuou para 553. Não é possível liberar novos benefícios por meio do sistema acessado, mas ele contém dados cadastrais de pessoas com valores já concedidos, entre outras informações, inclusive as informações bancárias. O órgão informou que não é possível saber até o momento quantos vazamentos aconteceram, mas a estimativa é que seja aí na casa dos milhões. Então, o que aconteceu? Todo mundo sabe que hoje, gente, informações e dados valem ouro. Eu sempre digo e conto a história do meu pai. Quando ele entrou com o processo para se aposentar, ele descobriu que estava aposentado quando começou a receber ligações de bancos e financeiras oferecendo ele um empréstimo consignado. Ou seja, essas instituições já sabiam que meu pai tinha aposentado antes mesmo dele. E a pergunta fica é o seguinte, como que essas empresas têm acesso ao sistema? Como que essas empresas têm os contatos das pessoas que são aposentadas? Como que essas pessoas oferecem empréstimos já dentro daquela renda que aquela pessoa recebe? E pior, como que essas empresas têm acesso ao sistema do INSS a ponto de contratar um empréstimo consignado sem que a pessoa saiba? Então, gente, é um problema que assola os aposentados e pensionistas. Se você já teve um problema com isso, manda aqui nos comentários para a gente entender a gravidade disso. e que o INSS simplesmente faz vista grossa. Então, obviamente que pelo menos dentro do INSS tem pessoas dando informações privilegiadas sobre os aposentados e pensionistas. Então, olha lá, deixa eu dar as dicas que eu falei que iria dar no começo. Primeira dica, eu aconselho você a mudar a sua senha do meuinss.gov.br, as suas senhas de acesso de tempos em tempos. Por quê? Nada se sabe hoje em dia no Brasil, não se pode garantir a segurança de nada. De urna eletrônica, de sites da internet, nem do acesso ao INSS. Primeira coisa, então, mude a sua senha de tempos em tempos. Segunda dica de segurança, existe dentro do meuinss.gov.br ou dentro do aplicativo, a função de você restringir, de você bloquear os empréstimos consignados. Quando está bloqueado ali, um banco ou uma financeira não vai conseguir, não sei como que eles conseguem, não deveriam conseguir mesmo, mas eles não vão conseguir fazer um empréstimo consignado se essa opção estiver bloqueada lá. Caso você pretenda no futuro fazer o empréstimo consignado, com antecipação, antes você precisa desbloquear essa opção aí. Então, primeira dica, mude a sua senha de tempos em tempos. Segunda dica, mude aí a opção, bloqueie os empréstimos consignados aí na sua conta. Terceira dica, sempre fique muito atento ao seu extrato do INSS. Sabe por quê? Talvez você esteja recebendo alguma quantia a menos e nem percebe. E essa quantia está sendo levada aí por pessoas maliciosas, por estelionatários, por bancos, por instituições financeiras que fazem um empréstimo, você está pagando às vezes essa parcela, você não fica atento ali ao valor que está recebendo, ao seu extrato. Às vezes você está pagando aí uma conta, você está pagando um empréstimo, pagando parcelas aí sem mesmo você se dar conta. Então, fique muito, muito, muito atento ao seu extrato ali financeiro. E em quarto lugar, caso você detecte que foi feito um empréstimo consignado sem a sua autorização, procure o PROCON, procure um advogado, procure a polícia, procure quem você puder procurar e denuncie. Não fique calado, não aceite. Infelizmente, tem muitos aposentados que não querem ter, às vezes, muito trabalho com isso, não querem atrapalhar e, às vezes, fica com vergonha de falar com um filho, com uma pessoa que pode ajudar. Não tenha medo, não tenha vergonha, denuncie, corra atrás. Por mais que, talvez, você não consiga recuperar o seu dinheiro perdido, pelo menos, você não vai perder mais para frente. Você já teve algum prejuízo com o INSS, com senhas e informações vazadas? Manda aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Valeu!